Fala família, estamos aqui na BMW House, Salvador E agora vocês vão conhecer algumas motocas em detalhes E em breve vocês vão... Vocês querem saber de carro também? Vocês estão afim de saber um pouco dessa plantação de carro? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, aqui tem Mini As BMs, aqui o elétrico da BM Se vocês quiserem, manda aqui, coloca aqui na... Olha Se vocês quiserem mais informações sobre carros, eu estou afim de fazer também Mas deixa aqui na descrição, aqui no comentário Se vocês querem saber um pouco mais da plantação de carro aqui da House Olha Seu Alexandre Tudo bom, Fih? E aí? Beleza? Vamos lá? Alexandre, esse rapaz já não toco Eu não sou artista não Nada, deixa eu bater um papo aqui Alexandre, consultor de vendas da House E aí, Fih? Essa aqui Tá na meu... Essa moto aqui Tá na minha mira Tá na minha mira Próxima aquisição do canal Muito provavelmente é essa monstrinha aqui F850 Gs Nesse caso, Premium Premium, né? E qual a diferença da Rally? Ou é a mesma coisa? Pronto, vamos lá Essa moto, ela está disponível em três versões Tá? A Premium Premium, Premium Plus E a Adventure Tá? Tá Basicamente, a diferença entre a Premium e a Premium Plus É a presença da suspensão eletrônica Tá? A Premium, que é o modelo de entrada Da R850 Não vem com a suspensão eletrônica E nem com suporte de GPS É o BMW Navigator O GPS original Vamos mostrar alguma que tenha Essa aqui tem Aqui Essa tem Aqui é justamente o botão do ajuste eletrônico Que ele está presente na Premium Plus e na Adventure Tá Na Premium não tem a suspensão eletrônica Essa é a Adventure e Premium Adventure e Premium É a top da R850 Top das Galáxias Então o que que vem aqui nesse pacote? Além da suspensão eletrônica Que a gente tem Que tem nas três versões A gente já tem um aquecimento de punho Tá? São quatro modos de pilotagem Piloto automático O controle de cruzeiro Acendimento automático do farol ABS controle de tração Ajuste eletrônico da suspensão No caso dessa Adventure Painel TFT Tá? Com conectividade No caso esse painel TFT é de série pra todas? É de série pras três E a conectividade também pras três? Pras três também Você tem que conectar um celular E até dois intercomunicadores E dá pra fazer aquele compartilhamento de tela? Se eu tiver no... Não, tem um espelhamento de tela Isso Mas tem esse joystick aqui, ó Que aí você não vai precisar mais tocar no celular Você conectou ali Você vai efetuar suas chamadas por aqui Uhum Pelo joystick Trocar a música que você estiver ouvindo Aumentar o volume Baixar o volume Trocar o álbum Tudo por aí Tudo por aqui Você não vai precisar mais pegar no celular Tá O celular aí vai ficar guardado no bolso Tem alguma diferença de bolha pra essa versão aqui? Pronto A Adventure Ela tem duas... Duas... Dois grafismos diferentes, tá? Isso aqui tá lindo, cara Que é a Adventure Premium Rally Que é aquela azul Tá? E a Adventure Premium Exclusive Que é essa de cá Essa daqui Além da questão do grafismo Das cores que são diferentes A Exclusive já vem com a bolha mais alta Isso, eu percebi isso Então ela já é a top mesmo Que não tem mais do que... Farol de neblina também Farol auxiliar Tem farol de milha na Adventure Uhum Tá Kick shift Cara, legal demais isso Assistência aí de troca de marcha Sem o uso da embreagem Tanto pra subir marcha quanto pra descer Tá Então a moto deixa devido em nada Em relação à tecnologia Caraca Isso aqui é a parte da suspensão Isso Que é o... Eletrônica, né? Da suspensão eletrônica E me fala um pouco, Alexandre Essa suspensão você tem que parar a moto Fazer ou em movimento você consegue? Em movimento você consegue fazer o ajuste Quanto a maciez, né? O retorno da mola Quanto... Em movimento mesmo? Em movimento Legal Tá? Ela tem três níveis diferentes de altura Tá? E o outro detalhe, Chico É que Nos modos de pilotagem Ao você configurar o modo de pilotagem Ela já vai ajustar a moto Por completo Então você colocou ali no modo enduro Por exemplo Ela já vai ajustar a suspensão Pra enduro Ela já vai ajustar a resposta da aceleração Sim, sim Tudo baseado ali no modo de pilotagem O enduro seria mais áspero? Como é que seria? Tenta só passar pra gente Como é que seria o feeling De uma configuração enduro? São quatro modos A gente tem um rode Que vai ser o modo mais macio Que vai dar mais conforto Pra você rodar no dia a dia Fazer uma viagem Pegar uma estrada com mais conforto A moto vai ficar mais macia A resposta da aceleração suave Tem o modo rain Que é pra chuva A pista molhada Então você já vai notar Que a moto já vai ter Uma resposta de aceleração Mais lenta Justamente pra não ocorrer Algum problema de derrapar E tal O controle de tração Ele vai estar 100% ativo No caso do modo rain Tem o dynamic Que é justamente pra liberar A potência da moto A moto vai ficar mais potente A resposta da aceleração Vai ser mais rápida É tipo pra rodovia Uma rodovia A suspensão Mais rígida E o modo enduro Que vai preparar ela toda Pra off-road Pra bagaceira mesmo Pra bagaceira mesmo E também protetor Protetor de motor e carenagem Série Isso Já vem de série Na Adventra Não precisa mais botar nada Então Não Aí já vem completa Se você quiser colocar alguma coisa aí É o protetor de farol Que vem aqui Que é em acrílico É aquele em acrílico Isso A gente tem até Tem um aqui Vamos mostrar Acho que ele não tá aqui Não tem problema não Pelo menos a gente olhar aqui É só mostrar Ah cara Legal Então Pra colocar esse protetor de farol original A gente retira essa parte aqui A moldura A moldura E vem essa moldura Com o encaixe aqui na frente Tá Entendi A gente prende esse acrílico Aqui na frente Uhum E já faz a proteção completa do farol Outro detalhe é que Ele é bem prático Pra você lavar Se você precisar lavar o farol da moto Você Só retirar Lá Pra tirar é fácil também É fácil também É o que? É tipo engate Alguma coisa do tipo É um encaixe Tá Legal E tem DRL, né? Isso Luz de urna, né? Isso É full LED É full LED A moto Cara, eu gostei Cara Agora Eu não vou botar o preço Galera, eu tô evitando botar preço Então Vou fazer o seguinte Eu vou colocar na descrição do vídeo Eu acho melhor Porque preços mudam E aí na descrição do vídeo Eu vou falar aqui com o Alexandre Eu vou colocar todos os preços E condições de pagamento Tudo mais Pra que nesse mês agora De novembro Essa moto Essa e todas as nossas motos Zero quilômetros Estão com as três primeiras revisões gratuitas Tá Revisão de mil Dez e vinte mil Completamente gratuito Tanto mão de obra quanto peça E o emplacamento também gratuito Então sua moto já vai sair aí com a placa Isso é que é legal, cara O frete tá incluso no valor da moto? Tá Já tá incluso no valor da moto A gente não paga nada a mais Isso é legal também E Então pessoal Vamos combinar da seguinte forma Eu vou colocar As condições de pagamento O preço Eu vou colocar na descrição do vídeo Porque essas coisas mudam Outra coisa Vocês tem aqui na BMW Aquele sistema de Assistência ao cliente Depois que ele compra a moto Eu acho isso um espetáculo Eu tenho uma outra moto Premium também Eu já usei isso E galera Faz uma diferença Por mais que você pense Ah, mas eu já tenho seguro Meu seguro cobre É diferente, galera Quando você tem uma assistência específica Pra motocicleta O próprio guincho Ele já vem com a carretinha Não é aquele guincho normal de carro É diferente Não é a mesma coisa Da sua seguradora Fala um pouquinho disso, Alexandre Esse é o que a gente chama De service card Então Todas as nossas Motos acima De 750 cilindradas Elas estão Vêm com esse service card Que é uma cobertura Em todo o Mercosul Mercosul A moto deu algum problema Durante os 3 anos de garantia Você pode ligar Assiona o guincho O guincho da BMW Vai buscar sua moto Leva sua moto Pra concessionária Mais próxima Se você estiver em viagem Ela pode pagar um hotel Pra você buscar a moto No outro dia Se for um serviço Que fique pronto rápido Se for algo mais demorado Paga sua passagem Pra voltar Depois sua passagem Pra ir buscar a moto Então você Ela trabalha Pra você ter o mínimo De transtorno possível Tá E vale ressaltar também Porque esse service card Vale pra pane seca Também? Isso Essa moto aqui É uma moto que não vai ter Esse problema É uma moto com 23 litros De transtorno Pancão Eu tenho uma moto Véia Eu tenho uma moto Véia Que tem 24 litros Só que é uma moto Carburada Dos anos 90 Imagina uma moto Com injeção eletrônica Que tem uma eficiência De consumo Excelente Com 23 litros Cara É difícil mesmo E aí assim Ficar pane seca É se o cara se descuidar mesmo E acabar o combustível O guincho também vai buscar E leva até a concessão Desculpe Até o posto de combustível Mais próximo E questão de Pneu furado Essas coisas também Ajuda ou não? Exceto sinistro Então tudo Exceto sinistro Exceto sinistro Ó Deixa eu botar aqui Pra meter o contra a luz Eu já usei Esse sistema Um sistema Premium desse Funciona E eu digo Muito melhor Do que você chamar O teu seguro Primeiro porque Quando você faz isso Chamando teu seguro Você já deixa lá Tagueado o que você usou É Já perde o bônus Já perde o bônus Já tá tagueado lá Por mais que você pense Que não Mas tá Fica tagueado lá Marcado o que você usou Então eu Por exemplo Eu não usei meu seguro E eu precisei recentemente Pra uma moto minha E eu Olha É diferente galera Quando A minha moto Simplesmente descarregou a bateria E aí eu Pô Na moto pesada Não vou Não vou chamar o meu seguro Pra isso Então eu tenho uma assistência Dessa Muito similar Da BMW E eu simplesmente chamei Entrei em contato E funciona Porque é um sistema Específico Pra moto Não é isso? Então os caras estão prontos Pra atender a motocicleta É sim Funciona O Service Guide Mas com as nossas motos Você não vai precisar usar muito Não é isso Pode ser que aconteça Alguma situação De você Em casa mesmo Pandemia Galera em casa Aí descarrega a bateria Ou em viagem Pô Às vezes o cara até esquece De abastecer mesmo O cara vai lá Não tá nem aí Tá ouvindo música aqui Ó Fih Ó Você tá ouvindo música aqui Achando que tá no seu par de casa Outra coisa legal Que eu quero observar Deixar observado aqui pra vocês É que Tudo isso aqui é modular Toda parte do tanque é modular Eu queria que você falasse um pouco disso Alexandre Porque isso Acaba facilitando Numa eventual necessidade de troca Você não tem que trocar o tanque todo Conta um pouquinho disso aqui É Aqui é um Na verdade Você vê essa largura da motocicleta Mas aqui é Carenagem Tá Ela tem um tanque aqui por baixo Então Não é uma peça única Isso Né Então você consegue É Manutenção Vai ser mais fácil É Você troca São três partes aqui pelo menos Três ou quatro partes Isso E me impressiona O porte dessa moto E O formato Que dá um grip legal Já dá pra perceber Que aqui dá um conforto legal Você vai trabalhar muito bem Apesar do tamanho Embaixo Então é uma moto Que você vai conseguir Pilotar no dia a dia Sem ter dificuldade No trânsito Se tiver engarrafado Obviamente Ela tem uma largura Sim Maior pra passar entre os carros Às vezes Não vai ser possível Mas você vai conseguir trabalhar Embaixo tranquilamente Mas olha como isso aqui é legal Pra você fazer uma viagem Olha Como isso aqui protege a sua perna Como você fica protegido E um corta-vento excelente Olha que legal Deixa eu ver o que mais Ah Rodas raiadas Tuples Isso Sem Sem câmera No caso Elas são raiadas Uma tecnologia aqui da BMW Por fora da roda Como você vê Que os raios Eles são presos Por fora da roda Não tem a necessidade de cama E promovem uma resistência Incrível pra essa roda No caso de Cair num buraco Em alta velocidade É É realmente um diferencial Motor bicilíndrico Você pode falar um pouquinho Da ficha técnica, Alexandre? Motor bicilíndrico Tá Você quer olhar aqui Quer olhar a ficha técnica Não tem problema não Eu pauso aqui Nilton V Agora deu um corte Consultou também aqui da House Peguei no flagra aqui Rapidão Oi Ajuda aqui a gente É Eu e o Alexandre A gente tava batendo papo aqui Certo E se identifica aqui pra galera Bom Sou o Nilton Executivo de vendas aqui da House Moto Cargo da BMW Deixa eu tirar a máscara Pra vocês me conhecerem Pois é Com meu amigo Chico É isso aí E nós estamos falando aqui Sobre a 850 de vento exclusive Também modelo Rally E chegando nessa parte de motorização Isso Nós vamos ter uma moto com 80 cavalos 9 kg de torque Peso 244 kg em ordem de marcha Ou seja, carregado com todos os fluidos Tudo 249 244 kg 244 kg 44 kg Né Carregado com todos os fluidos Como nós temos um tanque de 23 litros É muita coisa, cara É muita coisa É um pesozinho na moto legal Mas, velho Devido ao centro de gravidade E à ciclística da moto Você não percebe Esse peso É uma pluma Sim Ô, Alexandre Você já montou nessa aqui E você é alto Você é um cara Você tem o que? 1,90m? Não Chega isso tudo não Eu tenho 1,83m E aí, como é que você ficou? Posso pedir pra você montar, cara? Só pra galera dar uma olhada Não Não pode montar Ah, o proprietário tá aqui, gente É E eu já tô aqui Eu não vou te mostrar Mas me conta Eu vou pedir um pouco Eu vou pedir um pouco É Peraí, peraí Deixa eu só mostrar aqui pro Alexandre Obrigado por ceder a moto Pra gente poder fazer o vídeo E olha só, galera O Alexandre Você tá com 1,80m? 1,80m É A moto fica Super ajustada Zerada, galera Chave presencial A gente nem falou sobre isso Ela tem chave presencial, galera A espalhão é linda demais Caraca Demais, né? Não, pela mão A suspensão dela tá no carro Então tá um pouquinho mais linda A espalhão é linda Mas pra viajar Qual é a ideia? A dinâmica É Depende da... A escola É Com um pouquinho Painel de 8 polegadas? 8 polegadas A tela só fica nessa tela? Não Essa tela é a tela principal A tela principal A gente tem aqui, ó A gente acessa aqui E começa a frisar o geostinho Caraca Essa tela aqui a gente vai ver Com a informação geral da moto A ônibus Tipo para a ônibus São dois O indicativo para a manutenção Aqui no caso são 277.2 Tá na reserva do plan que ele vira Quantos minutos viajar? São... Ah, pode ser 23 minutos A reserva são aproximadamente 24 minutos Só 27 minutos total Não Não, 237 minutos total Aqui E aqui é o indicativo da revisão Tudo é aqui Isso E aqui é o indicativo Então, este aqui Farol de medina Aí é o acendimento automático do farol Ó, galera Chave presencial Deixa eu mostrar aqui, Alexandre Chave presencial, galera Demais isso aqui Enfim Ale, valeu Obrigado aí Valeu pela... Por toda a orientação Claro que a gente começou com essa aqui Agora só pra gente fechar A gente tá falando da top Em relação ao advento Que é a top Que é que essa premium vai perder Ela vai... Ela não vai ter o suporte GPS Que a gente já mostrou no início do vídeo Sim O agente eletrônico de suspensão Que a gente também mostrou no início do vídeo Uhum Ela tem um tanque um pouco menor Tá? É um tanque de 15 litros São 8 litros de diferença Sim E ela não vem as proteções Que já vem de série na outra E não vem também o milha, né? E nem o kick shift Certo É... Painel é a mesma coisa Painel mesmo Chave presencial Aquecimento de punho Mesmo os quatro notas de pilotagem Bolha menor Não tem ajuste de bolha Não tem ajuste de bolha Piloto automático também É... Acendimento automático do farol ABS controle de tração O restante é tudo... Tudo igual Inclusive as rodas, ó As rodas também tubulas Raiadas Tá vendo aqui Não tem o... Banco Comfort O controle de suspensão eletrônico Banco Comfort Bem confortável esse banco, tá galera? É um... Claro... Galera É um banco pra mototrail, tá? Ele não é absurdo de mole Ele tem que ter uma rigidez Porque é um mototrail Mas é bem confortável Tá bom Galera Galera agora aí na House BMW House Tá bom? Se você tiver interesse Entre em contato Tá aqui na Tarreta Entre em contato com o pessoal da House Se você tem dúvida de forma de pagamento Manda o contato com os caras E se você tem interesse em uma moto dessa aqui É o momento Pronto, entrega? 850 reais Que a gente dá até a ponta e entrega E o momento é esse Porque frete grátis Emplacamento grátis E forma de pagamento Três revisões grátis Mil, dez mil, vinte mil É assim agora, hein? Valeu, pessoal Beijão pra vocês aí Valeu Qual o outro ali, ó? Valeu Valeu, pessoal Tchau 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 Tchau